Olá, Deus abençoe, muito bom dia para você, que você tenha uma quarta-feira vitoriosa, abençoada em nome de Jesus. E daqui a pouco, às 19h30, nós temos mais um clamor com a Bispa, dos meus projetos de conquistas para 2019. Nós estamos aqui orando, buscando, intercedendo pela sua vida e da meia-noite de quinta-feira, ou seja, de quarta para quinta, nós iniciamos às 24 horas, da nossa quinta de guerra, 24 horas. Então, semana passada nós tivemos a nossa quinta de guerra, foi uma bênção, pessoas estiveram na madrugada, pessoas estavam comprometidas pela sua vida, que não tiveram tempo de vir durante o dia, mas acharam o horário da noite, vieram, se sacrificaram, estavam aqui buscando pelas suas vidas, pela vitória do Ministério da Mudança de Vida, pela vitória pessoal, pelo nosso país, pela nossa nação. Então, esteja junto conosco, foi uma bênção, seja também uma bênção, esteja conosco, como nós temos buscado, nós temos intercedido pela sua vida. Você que ainda não tem os seus 15 minutos, faça os seus 15 minutos também, onde você se compromete naquele dia, todos os dias, onde você se compromete naquele período por 15 minutos, que você ore por todos nós, ore nessa corrente de oração pelo Ministério, pela nossa nação. E a quinta-feira é um dia, só que são 24 horas, períodos de 30 minutos. E esses 15 minutos é o que você faz todos os dias da sua semana. Então, são duas coisas diferentes que são necessárias, são fundamentais e são muito importantes para as nossas vitórias, porque nós não paramos. Nós temos os jejuns, temos as orações, temos a quinta de guerra, temos a oração da madrugada, temos a oração da manhã. Então, temos que fazer mais, temos que buscar, temos que colocar Deus em todos os momentos da nossa vida, em todos os momentos do seu dia. Então, aqui no Ministério da Mudança de vida, você não tem desculpa para não vencer, você não tem desculpa para não crescer na fé. Basta você querer, basta você fazer as escolhas certas, se voltar para Deus, sair da sua zona de desconforto, sair da sua estagnação espiritual, sua estagnação de vida, andar uma milha a mais, andar duas milhas a mais, fazer o que é necessário, faça o que está sendo proposto e você vai ver como a sua vida será abençoada em nome de Jesus. Vamos ler o nosso devocional de hoje, que diz assim, corte de sua vida coisas inúteis, como pensamentos, sentimentos, amizades erradas, ressentimentos, relacionamentos ilícitos, atitudes desonestas, falsidade, mentiras, enfim, corte pela raiz. E é exatamente isso, se nós queremos ter uma vida abençoada, nós não podemos ficar com o pé no mundo, um pé na carne e um pé em Deus. Nós precisamos fazer uma escolha e Deus não divide sua glória com ninguém. Então, se nós quisermos ficar um pouquinho no mundo, um pouquinho com as nossas amizades erradas, um pouquinho com as nossas carnalidades e um pouquinho com Deus, então nós só vamos ficar com a nossa carne. Porque Deus não tem como nos abençoar, Deus não aceita ser dividido. Deus precisa ser a nossa prioridade, Ele quer ser a nossa prioridade. Então, enquanto você não fizer a escolha certa de cortar pela raiz, aquilo que tem te prejudicado, aquilo que tem te afastado da presença de Deus, às vezes são hábitos antigos, às vezes são sentimentos que você carrega, às vezes são amizades que você ainda resiste em abrir mão, em cortar essas amizades que já não são mais para você, que te levam a conversas erradas, que te levam a comportamentos errados. Então, nós estamos lendo aqui, corte pela raiz. Você que ainda age com falsidade, você que ainda, pela covardia, mente, mente para as pessoas, mente para fazer negócios, mente para si mesmo, coloca justificativas. Ah, eu não fiz isso por conta daquilo, eu estou nessa situação por conta daquilo. Nós sabemos o que acontece, nós sabemos o que é necessário ser feito. Nós precisamos fazer a escolha, buscar realmente. Se nós queremos uma vida abençoada com Deus, amém. Faça a escolha certa. Se nós não queremos abrir mão, então não tem como nós ficarmos pedindo, não tem como nós ficarmos orando, intercedendo pela sua vida, se quem, o mais interessado na vitória, não está disposto a fazer o que é necessário. Então, escolha. Nós estamos fazendo a nossa parte. Nós temos buscado, nós temos trabalhado aqui no Ministério da Mudança de Vida, para que o povo do Ministério seja um povo diferenciado, um povo abençoado. Mas se você não fizer a sua parte, tudo é em vão. Deus quer operar, mas nós precisamos ser cooperadores de Deus, para que nós possamos ter uma vida abençoada em nome de Jesus. Então, entenda isso, mude seus comportamentos, mude seus hábitos e coloque em prática já, a partir de hoje, aquilo que você sabe que tem que ser feito. Resista ao mal. Resista ao mal e ele fugirá de você. Resista à falsidade, resista à mentira, resista às conversas que não acrescentam, às conversas ilícitas, resista à tentação de continuar com relacionamentos ilícitos, resista aos sentimentos que ainda vêm em você para te fazer lembrar do passado, para te fazer voltar a lembranças que não acrescentam mais. Vença tudo isso. Esteja com Deus. Foque a sua vida em Deus. Amém? Vamos orar neste momento, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, buscando pela vitória do Teu povo, Senhor, e pedimos mais uma vez que o Senhor venha nos abençoar, venha nos dar um entendimento, um crescimento mental, espiritual, emocional, Senhor, para que possamos estar aqui na Tua presença, Senhor, vencendo aquelas coisas inúteis, aquilo que vem nos afastar do Senhor, tem nos prejudicado, prejudicado o nosso crescimento, meu Deus, que nós venhamos a fugir, meu Deus, da desonestidade, da falsidade, da mentira, de relacionamentos errados, Senhor, que nós possamos realmente cortar pela raiz tudo aquilo, meu Deus, que nos tem afastado de Ti, Senhor. Então nos ajude para que possamos ter uma vida digna, uma vida abençoada, uma vida de vitórias, de respostas, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, porque nós cremos, meu Deus, que cada uma dessas mensagens tem sido, meu Deus, vindas, meu Deus, para que o Senhor venha mostrar o Seu amor por nós, para que o Senhor venha nos falar, meu Deus, no coração, para que nós possamos crescer, meu Deus, entendendo, meu Deus, como o Senhor se preocupa conosco, que tudo isso é importante para que nós venhamos a ouvir, a transformar as nossas mentes, meu Deus, transformar o nosso dia a dia através das obras corretas, através das palavras corretas, das declarações corretas, tudo isso é um cuidado do Senhor para que nós possamos vencer, avançar, meu Deus, termos uma vida abundante, uma vida de paz, de resultados no Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de fazermos diferente, de fazermos melhor, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, amém, amém e amém. Graças a Deus, fique com Deus, tenha um dia de vitórias, um dia abençoado, não desanime, não deixe que nada venha te afastar do propósito, não deixe que nada venha te tirar do nosso propósito, que é onde você continua orando, continua buscando, se envolvendo com as coisas certas, orando na nossa quinta de guerra, 24 horas, fazendo junto conosco os jejuns aos domingos. Então, faça a sua parte, nós estamos fazendo a nossa parte, faça a sua também, em nome de Jesus. Fique com Deus e até amanhã, em nome de Jesus. Fique com Deus e até amanhã, em nome de Jesus.